Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal Caseiro, Cozinha da Paula, e eu sou a Paula Lopes. Gente, todos nós sabemos, né, que doce bom é aquele doce que é feito no fogo mais baixinho, né, que vai apurando pouco a pouco. Mas nos dias de hoje, onde a vida é corrida, o gás tem o preço lá nas alturas, dá pra gente fazer também ficar gostoso em poucos minutos. E hoje eu vou fazer aqui pra gente um doce de abóbora na panela de pressão. É isso mesmo. Nós vamos demorar um pouquinho pra fazer, no entanto, eu não vou gastar mais que meia hora com o fogo ligado. Então, o que que eu tenho aqui, ó, eu tenho dois quilos de abóbora aproximadamente, tá, gente? Dois quilos de abóbora eu piquei já em cubos, ó, tão grosseiros, não tem problema. Aqui é abóbora paulista madura, tá? Mas se eu tiver outra abóbora madura aí, pode ser também. Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar. Eu uso uma xícara pra cada quilo de abóbora, aproximadamente. Eu não quero ele muito doce. Se você gosta mais docinho aí, depois você vai provando, aumentando, né? Daí vai a gosto do seu paladar. Tem uns pedacinhos de pau de canela, tem uns oito cravinhos da Índia, o meu açúcar é o cristal. Eu só uso o cristal normalmente, mas pra doce, gente, eu acho que ele é o mais interessante. E 100 gramas de coco ralado. Vamos lá? Fazer esse doce? Super fácil. O que que eu vou fazer? Deixa eu pegar. A minha panela já tá aqui, ó. Eu vou pôr toda essa abóbora aqui dentro. Toda a abóbora dentro da minha panela. Agora eu vou colocar metade desse açúcar com as especiarias. Somente a metade. Então tá ali, metade do açúcar reservado e metade veio aqui pra panela, com os cravos e a canela. O coco também eu vou reservar, tá? Não vou usar agora. Com a panela ainda fora do fogo, eu vou só dar uma misturada nisso aqui. Dei uma boa agregada aqui e eu vou tampar minha panela. A gente percebe, ó, que a abóbora tá bem sequinha. A gente não põe nada de água, tá bom? Então agora eu vou tampar minha panela. Panela tampada, já trouxe pro fogo. Já acendi ali, ó. E aqui ela vai ficar até pegar pressão em fogo alto. Aí a hora que ela pegar pressão, eu volto pra gente continuar. Pegou pressão, eu vou abaixar no mínimo agora. Deixar no foguinho mais baixo possível e contar três minutos. Passaram-se os três minutos. Gente, a minha espumou um pouquinho aqui, ó. Não é toda vez, mas acontece, tá? Então é importante você tá por perto. Aliás, panela de pressão é sempre bom a gente tá por perto, mas não tem problema. Agora é que vem o grande segredo desse doce. Depois dos três minutos que tava na pressão, no fogo bem baixo, acabei de desligar e aqui eu vou deixar, gente, em temperatura ambiente até que essa panela esteja totalmente fria, tá? Não vou mexer. Deixa ela tampada, vai ficar aquela melequinha que espumou ali em cima, vai ficar até estar totalmente fria. Isso pode demorar até de quatro a cinco horas, mas faz toda a diferença. aí eu volto pra gente finalizar o nosso doce. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui finalizar o nosso doce, mas deixa eu te avisar, deixa eu te contar o que aconteceu. Ó, a panela tá até melecada ali, porque eu tinha espumado ontem, você lembra? Eu não abri a panela ainda, vou abrir agora com vocês, mas você percebe? Será que com uma mão só eu vou conseguir? Peraí, gente. Pronto. Você percebe que tá geladinha, ó? O que que aconteceu? Ela ficaria aqui descansando somente até tá bem fria a panela, né? Até ela esfriar completamente. Já estaria ótimo. Porém, chegou visita, gente, e ficou muito tarde pra eu finalizar o vídeo. Então, o que que eu fiz? Eu levei pra geladeira e tô abrindo só hoje. Mas, com certeza, até concentrou o sabor. Tá vendo? Ó, elas estão inteiras ainda, mas conforme eu mexo, elas já desmancham. E agora eu vou levar pro fogo novamente. Pronto, já liguei o fogo aqui. Eu vou deixar em fogo baixo, tá? Vou dar uma boa mexida. Olha, só de eu mexer, ele já se desmanchou. E agora, gente, eu vou deixar alguns minutos aqui no fogo baixo. No final de contas, exatamente quanto que eu deixei. Mas só pra apurar esse doce. E o sabor dele vai ficar idêntico àquele que a gente faz por horas e horas, sabe? Lembra que eu coloquei metade do açúcar? A outra metade tá aqui. Já vou colocar aqui. E vou colocar também o coco que eu tinha reservado. Vou agregar tudo e deixar no fogo baixo. Ó, tudo bem mexido no fogo baixo aqui. Eu vou te contar no final quantos minutos eu deixei, mas vai ser super rápido. Ele já tá bem, bem seco, ó. Tá vendo que não tem mais água lá no fundo? É só mesmo pra ele dar uma apurada. Ó, o meu não precisou de mais que 10 minutos aqui pra tá apuradinho, tá vendo? Super cremoso, bem consistente. E eu quero te mostrar... Isso aqui é a canela, tá, gente, que eu coloquei. Eu quero te mostrar uma coisa, ó. Cuidado. Pega uma colher de cabo longo, de preferência colher de pau, né? Cuidado. Tá vendo como explode? É igual angu, igual polenta. Então, eu vou desligar, passar pra uma travessa e te oferecer um pouquinho. Olha só o nosso doce pronto. Você tá servido, tá servida. Gente, com creme de leite, tá fumaçando, né? Com creme de leite, no pão, com pão e margarina. Tudo de bom, né? E eu trouxe aqui, ó, mais uma vez, uma abóbora pra te mostrar qual que eu usei. Essa daqui, a paulista madura, tá? Aliás, deixa eu te convidar. Você já viu o bolo de abóbora que eu fiz outro dia, com essa mesma abóbora? Pensa num bolo que vale a pena. Você não viu? Dá uma conferida lá. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Ah, e você lembra que lá no comecinho, eu te falei que eu ia usar ali, né? Pausa pra tosse, pessoal. Pausa pra tosse. No começo, eu te falei que eu ia usar, no máximo, meia hora de fogo ligado, né? Não foi nem isso, gente. Ficou dez minutos até ele apurar e os três minutos do comecinho, quando nós cozinhamos a abóbora na panela de pressão. Gente, muito obrigada de todo coração por cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigada mesmo e até o próximo! Tchau, tchau!